Olha aí, olha esse, a gente tá aqui, aqui quando eu era primeiro sargento, né, torcedor do Mengão, como todo mundo sabe, e aí é o seguinte, aqui quando eu era primeiro sargento, aqui eu já subtenente, e aqui, ó, tenente meadura, e aqui, ó, na casa da minha mamãe, aqui tem outras fotos, né, legal, lembranças, graças a Deus que estou aqui, contando a minha história aqui, com muita felicidade, né, e aqui, ó, pra cá, 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 aqui, ó, aqui, ó, aqui é o nosso herói, viu, oitenta e cinco anos de idade, Olha aí, se cuida, né, e aí muita gente, o pessoal fica admirado, oitenta e cinco anos é oitenta e cinco dias não, menino, né, oitenta e cinco semanas não, nem oitenta e cinco meses não, é oitenta e cinco anos, somente agradecer a Deus, e que Deus lhe dê, e se Deus vier chegar em centenário, a gente comemorar com bastante saúde e felicidade, amém, amém, amém.